Todo mundo Tive pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido ou não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprende Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Olha, não é pra te colocar pressão Mas é que eu queria saber se você gostou da minha nova versão Caso não tenha gostado, me avisa, tá tudo bem A gente corre esse risco quando muda por alguém E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e botar pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí, senão bichão Nunca esquecerão Nunca O trio que está sendo perseguido pela polícia Através de uma denúncia anônima Causa com a doença anônima Causa com a doença anônima Tá aproveitando a vida Os novos amigos Os novos amigos Vindo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijo Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Vai! Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Vem cá E se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida Você ainda abriria mais uma? Pra você só mais um rolê, só mais uma ressaca Pra ela outra mágoa, outro gatilho, outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o áudio dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar? No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado fazer o que se ela te ama Então aproveita Então aproveita que ela nem sonha Quem você é? É hora de parar Com a preservada Com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar É hora de parar Com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Por mim ela teria te deixado fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é Imagina ela beijando o outro agora na sua frente Doeu, né? Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar Com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica Diferente Especial Incomparável Acima da média Tá aí do seu lado Se alguém passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida A amores de quinta É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Santo 15 E me ensai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse O terço da história Me abraçava E não me apedrejava É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem A prova da voz E você me vê assim E troca de calçada Só que amado Só que amado é muito mais Do que um nojo Na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Santo 15 E me ensai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse O terço da história Me abraçava E não me apedrejava Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse O terço da história Me abraçava E não me apedrejava Agora vamos lá de botão Gente, presta atenção Nessa letra Quem que escolheu essa? Porque a Marília, né? Não Por que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus Se você traiu Não tem nada a ver Na moeda Não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música Você lê esse, Marília Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar sim, viu? Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo E agontou Mas tá sujeito a solitar Eu acho um carudo Quem fez essa música Se o livro é bom Acontecer isso comigo Só esse compositor Tem coragem Se o homem me trair Não me conta não Pelo amor de Deus Eu nunca te sabia Se me trair Eu descubro Coração bandido Esse meu Vive traindo você Ai, credo Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decide que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais sabendo o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Vou ser sincero com você, acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber Poucos metros quadrados virou um labirinto Eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala Joguei as nossas fotos na lixeira Perguntei e depois vaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração com no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te pedi Raquearam-me Raquearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração com no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Raquearam-me 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 Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Joguei Joguei As nossas fotos na lixeira Marília Medusa É o que tá no peito Vai saber Foi só eu falar Pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá Zero paciência de escutar Bem-vindo Eu não sei o que ela te amo Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te amo Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu digito que não vou Mas já tô no caminho Foi só eu falar Pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá É o podcast Zero paciência de escutar Perfeita Vou falando assim Eu não sei o que ela te amo Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te amo Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu digito que não vou Mas já tô no caminho Conheço, viu? Parece uma pessoa que tá aqui Parece, né? Demais Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te amo Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação Era paralisação geral Quando a gente tava juntos Era bonito demais Dos amigos Elogio Torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Deprê Luto absoluto Sem beber Sem comer Sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término Pós-término Traumático Quando a gente tava junto Era bonito demais Dos amigos Elogio Torcida dos seus pais Agora você vai embora Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Luto absoluto Sem beber Sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Luto absoluto Sem beber Sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término Traumático Deprê Luto absoluto Sem beber Sem comer Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término Traumático Solidão Pós-término Traumático Ah, se meus olhos tirassem fotos das poses que você faz Eu nem Eu nem pescaria mais Seu beijo tem gosto de doce de leite Quanto mais eu te beijo Mais aumenta a minha sede Quanto mais eu te provo Mais ainda te aprovo E pra mim é difícil Dizer não pra esse vício Espetáculo Espetáculo te conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh, meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Meu coração fez um fã clube Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh, meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você, depois do show na cama que cê deu Sua fã número um sou eu, sou eu Sua fã número um sou eu, sou eu Olha, eu vou falar, depois daquele show que ele deu Ai, bebê, 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 bebê Vão dar de aplaudir, hein? Vão dar de chorar Quanto mais eu te provo, mais ainda te aprovo E pra mim é difícil dizer não pra esse vício Espetáculo te conhecer, festival de amor e prazer Meu coração fez um fã clube só pra você Oh, meu amor, eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube só pra você Depois do show na cama que cê deu Meu coração fez um fã clube só pra você Oh, meu amor, eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube só pra você Depois do show na cama que cê deu Sua fã número um sou eu, sou eu Sua fã número um sou eu, sou eu Tá de parabéns Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Então perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa, não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor E ei, infiel, eu quero ver você morar No motel, estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Um traidor, me faça esse favor E ei, infiel, eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E ei, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E ei, infiel Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua verdade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, tá aqui comigo a sua medade Te deixei à vontade demais, ficou aberta a nossa relação E quando eu vi, escorregou entre os meus dedos Tava provando de outros beijos E pra minha surpresa, você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração, não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração, não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Ou vaza ou me assume Aqui não, Henrique Júlia E pra minha surpresa, você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração, não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração, não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Ou vaza ou me assume Meu coração, não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração, não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Ou vaza ou me assume Você acha que me ilude